Olá, eu sou a Ana Verde Sou a Atriz, sou mãe da Lila e da Alice e tenho tentado ao longo destes anos termos a vida mais consciente e mais ecológica Hoje vou convidar-vos a virem comigo ao mercado de Algez ou normalmente compro as minhas frutas e os meus degos Há alguns anos tenho feito algumas mudanças no meu estilo de vida para ter mais consciência em todas as minhas escolhas em todos os meus comportamentos e passei também a comunicá-los mais porque percebi que à minha volta havia uma enorme curiosidade em relação a todas estas mudanças como é que eu fujo do plástico descartável porque é que eu deixei de comer carne porque é que eu deixei de comer peixe como é que eu faço a minha alimentação qual é que é o porquê de eu ter feito isto o impacto que a alimentação, que a agricultura ou que a pecuária, a produção de peixe tem no planeta é um tema que temos de ter cada vez mais consciência para fazermos as nossas escolhas descansados lembrei-me que preciso da abóbora comprar uma abóbora ficar com as cimentos todas para fazer cementeiras de abóbora porque a minha horta está de vento em polpa caminho para a auto-suficiência e uma das formas de combatermos o desperdício alimentar uma das muitas é também escolher a fruta feia esta nem é muito feia, tadinha eu não acho que nenhuma seja feia o que é que acontece? esta fruta vai piorando e ninguém lhe pega e ela vai ser desperdício portanto, normalmente uma das coisas que eu gosto muito é de escolher a fruta mais feia que existe na banca às vezes no supermercado até me dizem mas tenho a certeza que quero levar esta pera tenho mesmo a certeza que quero levar esta pera porque se eu não a levar e se eu não a consumir ela vai ser necessariamente desperdício e eu quero evitar isso a todo custo é importante nós sabermos o que é produzido no nosso clima consumirmos o que há no nosso clima porque a pegada daquele legume ou daquele fruto até chegar até mim é mínima, não é? imagina, eu adoro papaya mas eu confesso-vos que eu compro muito pouca papaya porquê? porque a papaya não é produzida em Portugal e quando eu penso na pegada que uma papaya tem até chegar até mim do sítio de onde vem vem de avião até chegar até mim eu penso duas vezes antes de comprar uma papaya porquê? porque eu sei que se eu estiver a comprar a papaya eu estou a dizer tragam mais papayas para Portugal e eu não quero dizer isso mas acima de tudo temos de pensar na pegada que cada legume ou cada fruta tem até chegar até nós, não é? esta escolha do que é nacional ou do que é produzido localmente é muito importante tendo em conta a pegada que pode então eu quero também uns morangos mas vou-lhe pedir que ponha num saquinho dos meus pode ser? posso escolher eu? os morangos são completamente sazonais não é? acho que é uma consciência que temos de ter que os morangos não existem em qualquer altura do ano se estivermos a comprar morangos dentro de embalagens de plástico no supermercado em dezembro aqueles morangos não têm nada de muito natural e acho que é algo que temos de pensar esta é uma zona onde eu não faço nenhuma compra porque eu neste momento não compro não compro e não como nem carne nem peixe não acho no entanto que a opção fecana seja obrigatória para o mundo nem acho que seja a solução não acho que devemos continuar a fazer um consumo equilibrado tanto de carne como de peixe ter consciência do impacto que tem e reduzir acho que são estas as guidelines que devem seguir reduzir e quando comprar comprei mesmo 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 bom bom e nacional obrigada à NPE a WWF por falarem desta causa por defenderem esta mudança tão necessária com este programa It for Change acho que tem de haver cada vez mais destas iniciativas para todos percebermos que precisamos de mudar precisamos de fazer cada vez mais escolhas mais conscientes . 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 Não, 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 não.